Mãe, mamãe, você é especial, é sem igual. Mãe, princípio de tudo, palavra sublime em forma de flor. Toda mãe merece aplausos, respeito e atenção. É alguém para ser amada sem limites. Receba neste momento o nosso carinho e o nosso abraço. Mensagem do vereador-presidente da Câmara Municipal de Alto Jequitibá, Vereador Sandro Calboy, a todas as mamães, feliz dia das mães.